A nossa solenidade, pedi atenção, pedi o silêncio de vocês, já registrando a chegada do prefeito de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha-Lima. Convidando o prefeito Bruno Cunha-Lima. Já está valendo. Convidando a secretária de Desenvolvimento Econômico e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Convidando Larissa Almeida. Convidando o secretário Joab Machado, secretário de Obras. A secretária Gisele Sampaio, secretária de Cultura do município. Secretário de Finanças, Gustavo Braga. E convidar, representando a CDL, o empresário Tupac Dantas, diretor de Turismo e Eventos da CDL do PNR. Sejam todos bem-vindos, portanto, ao lançamento da licitação edital do maior ação de mal do mundo. A sala de Campina Grande possui um vasto calendário de eventos do Nordeste e se destaca por este volume. Mas também pela diversidade e multiplicidade dos eventos, festejos e comemorações realizadas. Inserido nesse contexto, o maior São João do Mundo, criado em 1983, ganhou um espaço próprio em 1986. Chamado Parque do Povo. E é considerado o maior evento turístico da cidade. Esse ano teremos uma edição super especial do nosso maior São João do Mundo. Completamos 40 anos de cultura e tradição. É um momento de festa, alegria e de se emocionar com toda a família no Parque do Povo. E que vem, então, a 40ª edição do maior e melhor São João do Mundo. Antes de darmos início aqui, gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos senhores e senhora vereadora, através do vereador presidente Marinaldo Cardoso, e através do secretário-chefe de gabinete de Ubras Fora, também estender os nossos cumprimentos e agradecimentos aos demais secretários. Vereadora Carol Gomes, Fabiana Gomes, Sivonete Lugério, vereadores Alvo Cabral, Dinho Papaleguas, Paulo Ruino. Fiquem o nosso registro e agradecimento pela presença de cada um. Bom, senhoras e senhores, com a palavra a senhora secretária de Cultura do município, Gisele Sampaio. Bom dia. Bom dia. Quero inicialmente saudar aqui ao presidente Mariana, o presidente Mariana, o chefe de gabinete de Ubras Fora, da mesa de Ubras Fora e da mesa de Ubras Fora e da mesa de Ubras Fora. Esse é o momento que você está aqui para tratar sobre o São João. Eu tenho que ter falado que a senhora secretária é uma entrevista, prefeito. E aí sou contida de emoção quando a gente vai falar dos principais eventos do Brasil, se tratando da cultura. Obrigado. Também quero agradecer todo o apoio e toda a atenção que a impressa traz dentro desse contexto histórico de memória do São João. E a fada disso é de acolher, é de entender a contida de verbos mesmo, entender a importância do São João para a nossa cidade, para a região e para o Brasil, nessa preservação dos nossos costumes, das nossas tradições. E, principalmente, como diz o prefeito Bruno, de rememorar o contexto histórico, mas, principalmente, o contexto artístico e cultural do nosso São João. Muito obrigada pela atenção de vocês. Maravilha. E colocando as palavras da nossa secretária, secretária de Cultura do município, Gisele Sampaio. Vamos ouvir agora a secretária de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia e Inovação do município, a secretária Larissa Almeida. Bom dia a todos. Por cumprimentar todos o nosso prefeito Bruno Pé-Alema. Esse gestor de visão e que enxerga sempre ali e visualiza essa grande oportunidade que nós temos, geracional, como ele sempre diz, de executar o São João de Campina na sua eleição, que completa 40 anos. 40 anos em que a cultura, Gisele, de Campina Grande é exaltada por todo o país. 40 anos em que a gente tem um pujança, um desenvolvimento de todo o treino turístico de Campina Grande. Esse evento, o maior São João do mundo, não é maior à toa, mas é maior porque envolve toda a cidade de Campina Grande. E somos nós, campinenses, que fazemos esse evento ser tão grandioso. Somos nós que também, além de todos os turistas e todos os excursionistas que estão no Parque do Morro, mas que estamos lá, por exemplo, durante seus 31 dias de festa. E esse ano, a gente tem a oportunidade de comemorar 40 anos com um projeto muito cuidadoso. Um projeto que foi construído a muitas mãos pela gestão do prefeito Bruno Cunha-Alema, que a gente foi trabalhado de forma muito exitosa, né, Joab? Com a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Cultura, junto com toda a estrutura da Prefeitura Municipal, para que a gente possa trazer para Campina, não só um evento, mas uma experiência. E essa experiência ser vivida ao longo de todo o São João, ao longo de todos os meses de junho, né, como o nosso prefeito vai anunciar daqui a poucos instantes. E vocês vão ver todo o carinho, todo o cuidado que a gente pensou para trazer essa experiência e várias ações diferentes por toda a cidade, por toda Campina Grande. E do jeito que a gente fez, ficou muito exitoso na Pai Luminato, e foi uma construção de todo o governo, Bruno Cunha-Alema, foi uma construção de um secretariado e conjunto, de forma harmoniosa, trabalhando de encontradas. Dessa mesma forma, unidos, a gente está trazendo agora para apresentar a vocês a tragédia de uma edição, né, com o São João de 40 anos de Campina Grande, para que vocês todos possam acompanhar, e sem dúvida, né, gente? Porque é o que está aí, todo mundo está ansioso, dançar muito forró. Porque é o que a gente está mais ansioso de fazer, de vibrar o coração, e de estar lá, por fim, aproveitando o nosso maior São João. Muito obrigada. Maravilha. As palavras da secretária Larissa Almeida, secretária de Desenvolvimento Econômico e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, gente, eu vou pedir a colaboração de vocês, a compreensão, para a apresentação através do prefeito. A gente pede que cooperem um pouco com a gente, a gente precisa do sinal do telão. A gente pede para que vocês, por favor, cooperem um pouco, abrirem o espaço para que permita a visualização de todos, e para o sinal também do passado. Bom, senhoras e senhores, lembrando que toda essa solenidade será disponibilizada através do canal no YouTube da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Para o lançamento da licitação edital do maior São João do Mundo, 40 anos. Senhoras e senhores, prefeito de Campina Grande, Bruno Cuiar Lima. Oi. Pronto. Pessoal, muito bom dia a todos. Quero aqui fazer um agradecimento amplo a cada um que, ao longo desses últimos meses, vem se dedicando na construção da edição dos 40 anos de maior São João do Mundo. a cada pessoa da nossa equipe, das diversas secretarias envolvidas, o apoio incondicional no trem turístico, de todos que fazem a cadeia econômica produtiva de Campina Grande. Então, Tupac, em seu nome, eu quero renovar o agradecimento específico seu, mas também de toda a rede de bares, de restaurantes, de eventos, hotelarias, serviços, como táxis, motoristas de aplicativo, toda a cadeia que se envolve, desde a cadeia alimentar, a cadeia de hospedagem, de transporte, de eventos, e que faz o São João ser o que ele é e o que ele se tornou ao longo desses 40 anos, que é a nossa maior identidade, que é a maior característica que Campina Grande tem, onde quer que se vá, aonde quer que se vá, quando se fala na Paraíba, a primeira menção que se faz é, indiscutivelmente, a Campina Grande, não só a Campina Grande, mas a terra do maior São João do Mundo. Que esse ano chega aos 40 anos, e muitas mãos contribuíram para fazer com que o São João se tornasse o que ele se tornou. É bem verdade que o São João, ele nasceu como uma iniciativa ousada, a marca do maior São João do Mundo, ainda nos coqueiros de Zé Rodrigues, ainda com o Palhoção, mas o poeta Ronaldo enxergando longe, assim como todo poeta faz, porque quem enxerga com os olhos do coração, enxerga mais do que aquilo que está na nossa frente, o poeta Ronaldo viu que aquele São João típico, as quadrilhas juninas das nossas ruas, comandadas pela professora Lenira, toda a movimentação cultural que Campina Grande já tinha, era um grande potencial que Campina teria para o futuro, e ainda naquele Palhoção, ainda ali, no meio da terra, constituiu lá o maior São João do mundo, que cresceu, que se desenvolveu, que alcançou a cidade inteira, e hoje é impossível dissociar, hoje é impossível não associar Campina Grande à marca do maior São João do mundo. Então, eu quero aqui parabenizar a todos que ao longo desses 40 anos se dedicaram, desde o poeta Ronaldo, o Heraldo César, lá atrás, a todos que deram a sua contribuição, que se somaram, que se esforçaram, a cada garçom que atendeu um turista, a cada comerciante que vendeu ali algum item de comida, de bebida, a cada pessoa, a cada, sabe, a cada músico que se apresentou, a cada dançarino que chamou um turista para compartilhar da festa, a cada pessoa que se somou e ajudou a fazer com que o São João fosse o que ele é hoje. Repetindo a nossa maior marca, essa é a maior marca de Campina Grande, é quem apresenta Campina Grande para o Brasil e para o mundo, é o nosso principal cartão de visitas. Então, em nome de todas essas mulheres, de todos esses homens, de todos os comerciantes, de todos os empresários, de todos os agentes de limpeza, de todos os músicos, de todos os seguranças, de todas as pessoas que ao longo desses 40 anos se delegaram, eu gostaria de pedir, assim, uma salva de palmas, porque não existiria, não existiria esse momento se não fossem essas pessoas, se não fosse a imprensa, se não fossem esses músicos, se não fosse cada um de vocês que faz com que Campina Grande seja o que ela é, a terra do maior assombrão do mundo. E, aproveitando esses agradecimentos, eu quero também agradecer a confiança, a parceria da Câmara Municipal, está aqui o presidente Marinaldo Cardoso, um homem de bem, um homem sério, um homem digno, um homem de origem humilde, que venceu com muito trabalho e hoje tem a oportunidade de presidir a casa, está aqui representada pelas vereadoras Carol Gomes, Fabiana Gomes, Ivoneta Lugério, pelo vereador Dinho, pelo vereador Aldo Cabral, pelo vereador Baldo Nino, enfim, por todos os que estão aqui, Márcio Melo também está aqui, é o presidente, hoje o presidente da UFEMO, Márcio Melo, e quero dizer a vocês que existe uma expectativa muito grande, Fabiana, existe uma expectativa muito grande, existe um frio na barriga de pensar não só no nosso São João, mas pensar no São João da edição dos 40 anos. A edição dos 40 anos será, com toda certeza, uma edição marcante para todos nós. vai ser uma edição marcante do ponto de vista econômico, afinal de contas, nós estamos tratando do evento que não é apenas um evento. Eu costumo dizer que Campina, ela não é só uma cidade, Línea, fora, Campina é um estado de espírito. É possível estar Campina Grande, estando em qualquer lugar do mundo. Você não precisa estar geograficamente no alto da Serra da Borburema para estar Campina Grande. Você pode estar do outro lado do mundo e estar Campina Grande, porque Campina é muito mais do que só uma cidade. Campina é um sentimento. Campina é um estado de espírito. E boa parte desse sentimento nos remete à época junina, nos remete à época do maior São João do mundo. E é difícil encontrar uma pessoa nessa cidade. É difícil encontrar uma família nessa cidade que não tenha algum vínculo, que não tenha alguma história que o maior São João do mundo. Então, portanto, para a gente é uma responsabilidade muito grande. E isso que está sendo construído desde o ano passado, desde o ano retrasado, pensando essa edição, ela será, com toda certeza, Fabiana, Balvin, a edição especial para comemorar os 40 anos. especial para nós de Campina Grande, especial para quem faz o evento, especial para as pessoas que vão curtir, que vão brincar, especial para a cidade, especial para os distritos. Isso vai ser essencial. Exatamente por isso, eu quero pedir licença a vocês para poder fazer a apresentação aqui do nosso evento e trazer algumas inovações que nós teremos a partir do lançamento do tempo de referência do ETAO, que está sendo publicado hoje, para que, nos próximos dias, a gente tenha concorrência pública e que as empresas interessadas em gerirem a atividade econômica do evento, e vocês vão entender por que eu estou dizendo que as empresas irão gerir a atividade econômica do evento, porque a gestão cultural do evento será feita por parte da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Com a nossa aprovação, precisará ser submetida à Prefeitura, desde a identidade visual, a exploração das marcas dentro do espaço do Parque do Povo, para evitar que nós tenhamos o uso exacerbado das marcas em detrimento da identidade visual do próprio São João. Então, esse ano, a edição dos 40 anos da maior festa, da maior festa junina do Brasil, uma festa que gera recordes absolutos, e no São João 2022, nós tivemos 6 mil empregos gerados entre empregos diretos e indiretos, uma movimentação econômica que passou da casa do meio bilhão de reais, dos mais de 500 milhões de reais. A prova é, esses dados são públicos, se cada um de nós entrar no site do Cajete, o órgão do Ministério da Economia que acompanha a geração e os balanços de geração do emprego, no mês de junho, Campina Grande foi a cidade que mais gerou empregos no estado da Paraíba, e de todos os empregos gerados no estado da Paraíba, metade dos empregos foram gerados só aqui na cidade de Campina Grande. Portanto, o São João, para nós, é muito mais do que uma festa. O São João é o nosso principal potencial econômico, já que nós estamos em uma cidade que tem 70%, lá é, 7 cada 10 campinenses economicamente ativos, atuam na prestação de serviço ou no comércio. Portanto, um evento que movimenta 500 milhões de reais é muito mais do que um evento, é muito mais do que uma festa, é a garantia de que pais e mães de família vão levar comida para casa, vão pagar as suas contas e vão viver com dignidade, com o suor, com o seu trabalho. Em 2022, nós tivemos, dentro da pesquisa, que é feita em conjunto com o Sindicato de Barques e Restaurantes, com o Sindicato de Campina, com o setor produtivo, nós tivemos 96,5% de aprovação do São João, 91% dos turistas e dos participantes se sentiram satisfeitos com o atendimento. 92% aprovaram o Parque do Povo, 84% pretendem retornar e 95%, com o outro sete, aprovaram a cidade de Campina Grande. E quem não lembra... E quem não lembra do que disse Gustavo Lima no palco do maior São João do Mundo, se dizendo impressionado com a cidade de Campina Grande, dizendo impressionado e terminou ficando hospedado em Campina Grande para todos os shows que fez em Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, voltado para dormir aqui na nossa cidade por conta do que Campina Grande era. Em 2023, nós teremos uma estrutura pensada para fortalecer a experiência dos nossos campinenses e dos turistas, porque nós não podemos pensar apenas nos que vêm de fora e não podemos pensar apenas no nosso próprio consumo interno. A gente precisa ter uma relação que faça com que o São João seja democrático para quem é daqui e para quem vem de fora. A gestão cultural e criativa da 40ª edição do maior São João do Mundo será inteiramente responsabilidade da Prefeitura, como eu disse, desde a aprovação da identidade visual até a exploração das marcas dos patrocinadores dentro dos espaços públicos. Afinal de contas, os patrocinadores precisam ter seu lugar reservado, mas maior do que cada um de nós é o próprio São João, é o próprio maior São João do Mundo. A empresa vencedora desse certame deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela Prefeitura que será responsável por aprovar os direcionamentos antes das suas publicações. Em 2023, a empresa vencedora pagará uma cota de sessão do espaço público para a exploração do evento. Essa daqui, eu quero chamar a atenção, é uma das grandes inovações para esse ano. Historicamente, ao longo desses 40 anos, eu queria pedir a atenção de todos da imprensa, de todos os amigos, historicamente, ao longo dos 40 anos, o poder público precisou fazer um aporte no evento. E eu quero chamar aqui a atenção para a necessidade que esses aportes aconteçam. Vereador Egonete. A iniciativa privada, na maioria das vezes, é avessa ao risco. Não gosta de risco. Empresário não pode perder dinheiro. Portanto, na maioria das vezes, o poder público funciona como um indutor. O poder público não gera riqueza, ele não cria riqueza, não cria emprego. Quem cria emprego é a iniciativa privada, quem cria emprego são as pessoas que saem de casa muito cedo e que voltam para casa tarde para trabalhar. Mas, muitas vezes, o poder público precisa estimular essa iniciativa privada a observar um potencial que a cidade ou que o Estado ou que o país tem. E posso citar o exemplo da ação do próprio poeta Ronaldo. Quando não existia o maior São João do Mundo, o poeta Ronaldo criou o maior São João do Mundo. A prefeitura realizou durante muitos anos o evento do maior São João do Mundo. A prefeitura precisou investir recursos públicos durante muito tempo e ao longo desses 40 anos é praticamente impossível o Fabiana se contabilizar quanto de recurso público foi investido no São João. Mas também é impossível imaginar Campinas sem o maior São João do Mundo. Diferente do que aconteceu com o Natal, que era a simples decoração da cidade e nós transformamos o Natal iluminado em um evento que durou 43 dias e que foi um sucesso absoluto, como o São João depois de 40 anos vamos dizer que ele já está criado, ele já está taludo. É um menino que cresceu, que hoje tem 40 anos de idade e já caminha com as próprias pernas. O São João é a principal marca que Campina Grande tem onde você for e todas... Foi? Foi? Acho que eu bati aqui e liguei. E todas as grandes marcas do Brasil se interessam em participar e ter sua marca atrelada ao São João de Campina Grande. Pela primeira vez nós estamos fazendo, ousando e fazendo com que ao invés de Campina pagar para alguém fazer o maior São João do mundo, pela força que ele tem, por tudo que ele representa para nós e para o Brasil, assim como acontece já em outras cidades, assim como acontece em outros espaços públicos, quem vai explorar a festa precisa compensar a prefeitura pelo uso do espaço público e pelo recurso que vai ser levantado fruto de patrocinadores, fruto da exploração da venda dos espaços públicos, fruto das taxas que são cobradas dos comerciantes, fruto da venda de camarotes, fruto da venda de ingressos, portanto, essas empresas, a empresa que tiver interesse, as empresas que tiverem interesse participarão de uma concorrência e uma licitação que valerá para dois anos, o contrato desse ano será vigente para 2023 e 2024 e terão aqueles que vão concorrer que oferecer um lance mínimo de 341 mil reais. Então, além do ano passado nós tínhamos tido uma despesa de 2,800, 2,900 arredondando, esse ano nós retiramos essa despesa porque, fruto de todos os diálogos que nós tivemos com os grandes patrocinadores do Brasil, com as grandes empresas que costumam participar, o São João do Campina Grande tem todas as condições de ser super habitário sem precisar tirar dinheiro da saúde pública, sem precisar retirar dinheiro da educação para investir numa festa que já caminha com as próprias pernas e nada mais justo do que se utilizar da marca do maior São João do mundo, mal comparando, é como se uma empresa fosse gerir o carnaval de Salvador ou o carnaval do Rio de Janeiro e precisasse receber recurso público para poder fazer algumas das maiores festas do Brasil. Se o São João o maior São João do mundo é a maior festa pública do Brasil junto com o carnaval, nada mais justo do que também Campina lucrar com isso ao invés de Campina gastar com isso. Então, essa... Algumas pessoas vão poder naturalmente perguntar o porquê do valor, R$ 341 mil, nós nos baseamos na lógica de 1% do faturamento para cada edição já licitada. Então, 1% do faturamento do São João entre captação de recursos, entre captação de patrocínio, todos esses cálculos. Dentro da prestação de contas do maior São João do mundo em 2022, que foi outra inovação, nós tivemos a formação de uma comissão da prefeitura entre diversas secretarias, cobrando a prestação de contas por parte da empresa que operou no São João no ano passado, dentro do faturamento geral, nós estabelecemos um percentual de 1%. 1% do faturamento geral do São João ser revertido o lance mínimo é 1% daquilo que o São João Campina Grande faturou através da empresa operadora. então está mais do que provado que nós não precisamos gastar dinheiro público para fazer o São João. Se 1% de todo o faturamento do São João é equivalente a 341 mil, nada mais justo do que ao invés de retirar recursos dos corpos públicos, nós recebemos, ainda que seja uma pequena contrapartida, e evitar mais uma vez a retirada de recursos para uma área que é essencial, que é fundamental, mas que já caminha com as próprias pernas. A sessionária, a empresa será responsável pela montagem, manutenção, cenografia e desmontagem das infraestruturas, palcos com iluminação, os projetos de acessibilidade, o projeto arquitetônico, por captar os patrocínios, pelo show de drones, que é outra iniciativa que nós vamos ter, além do show pirotécnico, nós teremos também show de drone esse ano no Açude Velho, também utilizando aquela área que foi utilizada agora no Natal, daqui a pouco eu vou passar aqui as novidades. O Natal contempla o uso das áreas e a ativação do São João no Parque do Povo, na Vila do Artesão, no Açude Novo, em Galante, em São José da Mata, em Catolé de Boa Vista, no Parque da Criança e no Calçadão e no Quadrilódromo, que é outra inovação desse ano. Nós teremos um espaço na Estação Velha, montado e dedicado apenas para a Associação das Quadrilhas Juninas, que são a principal identidade visual. Se cada um de nós fechar o olho e imaginar uma cena do maior São João do mundo, se eu pedisse para todo mundo fechar o olho e pensar, pense no São João, a gente já vê uma imagem aérea do Parque do Povo, a pirâmide, ao fundo, da decoração, talvez o estouro daqueles fogos de artifício, mas a segunda imagem, invariavelmente, é de uma quadrilha junina se apresentando debaixo da pirâmide do Parque do Povo. Então, além das apresentações debaixo da pirâmide do Parque do Povo que nós permaneceremos tendo, nós teremos um espaço dedicado e exclusivo para a apresentação das quadrilhas juninas e para que tanto os brincantes, os dançantes, quanto os turistas que hoje precisam se espremer no Parque do Povo, chega lá, às vezes, não consegue ter acesso para assistir a apresentação. Se for um dia que tiver com a arquibancada montada, geralmente, os familiares e os amigos dos brincantes chegam antes e já enchem. Então, o turista que chega de noite para assistir não consegue acessar, não consegue ver a apresentação desse, que é um espetáculo à parte do maior São João do mundo. Então, exatamente pensando nisso, ali por trás da estação velha, nós teremos a estrutura do quadrilhódromo para a edição dos 40 anos do maior São João do mundo. Esse ano, nós teremos um Parque do Povo diferente, eu vou passar aqui. Quero mostrar a vocês algumas alterações que nós estamos fazendo para o São João desse ano. nós temos a ampliação da área de público para o público que vai naturalmente sem pagar. A festa é do povo, os parques é do povo e nós precisamos privilegiar o povo e não nós crescermos em estrutura para pagantes e reduzirmos a estrutura para os brincantes, para quem vai curtir o maior São João do mundo, que é uma característica que o maior São João do mundo tem, é ser democrático. Ali no chão do Parque do Povo, a gente encontra gente de todas as idades, de todas as classes, de todas as cores, de todos os credos e exatamente por isso, ao invés de nós termos, como nós estávamos tendo nos últimos anos, um palco avançado e camarotes dos dois lados encurralando, reduzindo o espaço para as pessoas aqui ao centro e ao fundo, nós fizemos a opção de fazer um palco maior, ter uma estrutura de palco mais ampla, essa é uma observação que eu quero fazer, se nós comparássemos o palco, e a equipe que trabalha com um evento sabe disso, se nós comparássemos o palco do maior São João do mundo com outros shows, com outros eventos, a gente via que o palco de Campina era o menor de todos eles, tem palcos muito mais imponentes, muito maiores, que chamam muito mais a atenção, e o nosso, à medida do tempo, por conta do crescimento desses espaços, terminou sendo reduzido, então se nós fazemos o maior São João do mundo, nós precisamos ter também uma estrutura de palco que seja condizente com isso. Dentro do tempo de referência, mais uma vez, a proibição de ocupação de toda a parte frontal do palco, né, nós não vamos permitir, é natural que quem vença e for operar, precise também captar recursos com venda de ingresso, mas, para isso, nós estamos dedicando apenas metade do palco e a outra metade aberta e diretamente vinculada para as pessoas. Os camarotes que funcionavam entre a Sebastião Donato e o Parto do Povo foram retirados, então, como vocês podem ver, a área para o show ficou imensamente maior. Nós temos uma área para evitar o que nós tivemos em quatro ou cinco noites no ano passado, que foi o fechamento dos portões. Muita gente que queria participar do show terminou... Muita gente que foi para o Parto do Povo terminou ficando do lado de fora porque em certo horário se passa a chave no portão e encheu não dá mais. Então, quando nós aumentamos aqui a área de participação das pessoas, a gente evita que pessoas e até turistas fiquem do lado de fora. Para isso, eu vou inclusive também falar sobre outra inovação. Os camarotes foram posicionados aqui do lado de cá, em frente ao centro cultural, e a exploração dos camarotes acontecerá em formato de torre de prédio, trazendo para cá e na parte inferior do térreo dos camarotes, nós também teremos comércio, espaços comerciais para os nossos comerciantes que vão participar do evento. Então, essa é uma das inovações. Nós temos também aqui a formação do próprio Parque do Povo, a disposição arquitetônica das barracas dos comerciantes, com, mais uma vez, a exploração mais acentuada, a gente dando um enfoque maior aqui no Forró de Zé Lagoa. Chega. Oi. No Forró de Zé Lagoa, no Forró de Zé Bezerra e no Forró de Zé Lagoa. Forró de Zé Lagoa, Forró de Zé Bezerra, Forró de Zé Bezerra, são as três filhas de forró. Aqui, na parte inicial, além de uma grande ativação de imprensa, nós teremos a presença dos dez restaurantes, junto do palco cultural, que vai ficar exatamente próximo aos restaurantes, o palco cultural com camarim, que é uma reclamação dos artistas que participavam do palco cultural que não tinham camarim, não tinham banheiro, não tinham espaço adequado para serem recebidos. A gente fez o palco cultural aqui na parte de baixo do palco do povo. Oi. Na parte de baixo do palco do povo, junto dos restaurantes. E aqui estão dispostas a cidade cenográfica, o Eldorado, o Telégrafo, a catedral, a fogueira, enfim, toda a decoração e aqui estão os pontos descritos com cada uma das especificidades. Temos os acessos, só um segundo, nós temos os acessos, os acessos que estão garantidos, teremos um acesso específico para equipe técnica, para quadrilhas juninas e para os responsáveis por trabalhar no evento, descendo aqui, acredito que pela Major Belmiro, não, qual aqui? Se é a Desembargadora Trindade, não, se é a do que está aqui. Acho que acredito que seja a Desembargadora Trindade. o acesso aqui é... O acesso aqui, os outros acessos são acessos para o público e esse ano nós temos uma inovação. Uma preocupação nossa que acontecia nos outros anos serão com os excursionistas. Diversas pessoas vêm de fora, pagam um ticket médio-alto, se hospedam nos nossos hotéis, vão para os nossos restaurantes dentro ou fora do Parque do Povo, deixam recursos, investem na cidade, mas dependendo da hora e do dia que eles chegam no Parque do Povo, ou eles são submetidos a enfrentar uma fila quilométrica. Imagina você vir de São Paulo, que é o principal público, um abraço doutor Valdé, o principal público de turistas que vem para a Camina Grande é o turista do interior de São Paulo. Imagina eles virem para cá e para jantar com a família precisarem chegar às 5h30, 6h da tarde no Parque do Povo para poder enfrentar aquela fila e às vezes até inclusive ficar do lado de fora. Então, esse ano nós temos uma outra inovação além dos acessos normais para quem vai entrar no Parque do Povo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 acessos. Além desses 6 acessos, nós temos um acesso específico para turistas e para excursionistas. Então, quando os ônibus chegarem com os turistas, todos eles já estarão identificados com pulseiras e ao chegarem no Parque do Povo terão acesso prioritário. Afinal de contas, como disse o poeta Ronaldo Campina Grande sorrindo, abre as portas da cidade ao chegar, seja bem-vindo ao sair lá de saudade. Se a gente não receber os nossos turistas bem, se a gente não receber os nossos turistas de forma adequada, de forma segura, de forma confortável, a impressão que eles vão levar de Campina não é a que o poeta Ronaldo disse para levar saudade. A impressão que eles vão levar de Campina é o que acontece em outra cidade que não compensa citar que você não pode nem chegar de carro perto do evento, você tem que caminhar quilômetros para poder chegar no evento e aqui a gente consegue deixar todo mundo seguro na porta do Parque do Povo, desceu do ônibus, entra no maior sombrio do mundo. O Parque do Povo, toda a decoração para o forrozeiro se impressionar, corrigindo um lápis que aconteceu no ano passado, mas eu entendo o que aconteceu. Se nós nos lembrarmos que em 2022 não houve carnaval, em fevereiro não aconteceu carnaval por conta dos receios sanitários. Então, quando veio a haver por parte do Ministério Público, por parte do Ministério da Saúde, a liberação para a execução do São João, o tempo ficou muito curto para que a empresa Amido, que ano passado operou o São João, para que ela pudesse fazer toda a captação, toda a montagem e decoração. Então, aqui é uma manifestação pública, mais uma vez, eu quero agradecer a Amido, que no ano passado, de forma corajosa, aceitou o desafio de realizar o evento, mesmo com um tempo tão curto, mesmo com tantos receios sanitários, e que acreditou, e que eu acredito que se não fosse a Amido ano passado, nós teríamos tido muito mais dificuldades do que nós tivemos. Então, aqui é um agradecimento mais uma vez, como eu já fiz de outras vezes, não deixarei de fazê-lo, um agradecimento específico para a Jopar e o Souto, em nome da Amido e do entretenimento que realizou durante os últimos anos o maior São João do Mundo. Mas, como essa é uma edição especial, é a edição dos 40 anos, nós temos 70 mil metros de banderolas, fogueira de 15 metros de altura, um coreto, também um novo coreto dentro do Parque do Povo, posto com balão, enfim, a decoração com diversos espaços instagramáveis para que a turma possa tirar foto e publicar nas redes sociais. Esse ano, nós também teremos, assim como tivemos no Natal, o uso do Parque da Criança e do Calçadão nos arredores do Açúdo Velho, que foi, acho que um grande acerto do Natal iluminado desse ano, quem esteve lá pôde atestar a beleza que ficou aqui no corredor e como os comerciantes e como os frequentadores gostaram daquele espaço. Então, esse ano, nós teremos decoração, nós teremos Vila Gourmet, nós teremos apresentações muito mais voltadas para um público cultural e também quiurno. Tem muitas famílias que procuram um espaço mais intimista e querem levar o filho para conhecer um pouco do maior São João do mundo, mas que não querem levar para um vulca ou para a multidão dentro do Parque do Povo que querem levar ali para ver, tirar uma foto os turistas que vão também poder, a partir daqui do calçadão, ver um show de drone, ver um bocado de coisa nova que a gente tem. Aqui são as descrições do que é que nós teremos de decoração, aqui a Vila do Artesão também, com a presença de cidades cenográficas, de banderola, o Largo da Estação em Galantes, da mesma forma, a colocação de palco dos comércios, Irã Barbosa, você que está aqui, o homem de Galantes, e possivelmente até lá nós teremos uma outra inovação que eu ainda não posso falar, mas até lá nós teremos uma outra inovação para o São João de Galantes desse ano, ampliação aqui da área de evento, que há também um descritivo da decoração ali na estação, a decoração da Praça do Mercido Dunda, o açude novo também, com áreas instagramáveis, com a exploração de uma parte do açude novo que ainda essa parte de cá ainda não está em obra, a gente vai começar a obra de trás dos fundos do parque do açude novo para cá, então esse ano nós já conseguiremos lá, a gente vai usar uma parte do açude novo para a exploração de identidade visual, para os visitantes que vão de dia, para o pessoal que vai tirar foto, a gente tem também programação aqui no açude novo. Essa será a estrutura do quadrilhodrom, já quero agradecer aqui ao secretário Joado Machado, secretário de obras que junto com a sua equipe foi responsável pela especificação técnica do quadrilhodrom, cadê Rafa Fá, que gosta da quadrilha junina? Aqui é um grande pavinhão por trás da estação velha, então o acesso se dará pela estação velha onde nós teremos um salão de artesanato, então além de nós teremos um salão de artesanato próprio para os nossos artistas da vila do artesão dentro da estação velha, aqueles galpões vão servir também de acesso para a estrutura do quadrilhodrom que será fechada e separada para os brincantes através do tablado e para os turistas e para quem vai assistir através de arquibancada. O quadrilhodrom considerável, eu acho que ficou 30 por 11, foi 30 por... não estou conseguindo enxergar aqui não. 30 por 31 aliás, é 30 por 11 e é que é um corredor, né? Aqui também a estrutura do próprio quadrilhodromo, como eu estava dizendo, os galpões da estação velha e ali o próprio quadrilhodromo. O distrito de São José da Mata também a especificação técnica das decorações. Distrito de Catolete Boa Vista também, uma vereadora de modé, vereadora Carol. assim como nós fizemos com o Natal também fazer com São João a decoração e a ativação e fizemos no ano passado apresentações também com show lá no distrito de Catolete para não esquecer que Campina não só tem Galante e São José da Mata, São José da Mata e Galante, Campina também tem o distrito de Catolete Boa Vista. E a abertura já tem data marcada, dia 2 de junho, o município encontra em Campina Grande, Campina Grande se encontra no Parque do Povo. Como disse o poeta Ronaldo, grande festa nordestina, forró a cada segundo, nós fazemos em Campina o maior São João do Mundo. Obrigado. Maravilha. Bom, gente, com as palavras do prefeito Bruno Cunha Lima, a gente agradece a presença de todos, a presença da imprensa, vereadores, secretários. Lembrando e agradecendo a participação de todos aqui no lançamento, quem desejar fazer parte da licitação que ocorrerá no dia 10 de fevereiro, deve entrar no Compras.net e ficar atento ao processo. Então, até o dia 2 de junho, abertura da 4G, a expedição do maior São João do Mundo. e não conseguindo